Já vamos começar com o setor policial, porque o final de semana foi de muitas ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Tivemos uma tentativa de homicídio, desta vez no bairro Paranapungá. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Mais uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas, desta vez neste fim de semana. Isso aconteceu no bairro Paranapungá. De acordo com informações da polícia militar, um homem estaria ali no local onde a polícia foi acionada com uma faca e um facão tentando matar ali uma pessoa. A polícia foi até o local e aí a vítima contou à polícia que esse indivíduo, esse homem, ele estava lá porque ele tinha falado que pegaram, que tinha roubado a carteira dele e também alguns pertences. Quando, na verdade, a vítima devolveu essa carteira para ele. Eles estavam ali em um bar. Toda a confusão começou aí. A polícia foi até o local, tentou abordar ele. Ele estava bravo ali com toda a situação, realmente estava com as armas aí que a polícia falou. A polícia chegou ao local, ele não quis soltar essas armas, foi para cima de um policial, aí a polícia teve que dar um tiro na perna dele. Após ele receber esse tiro no pé, na verdade, ele acabou soltando essas armas. Quando a polícia estava realizando ali a abordagem a esse indivíduo, um outro chegou e acabou dando um pé do vidro ali no policial, acabou levando uma porrada no policial ali. E esse cara aí, ele dizia que não podia prender esse rapaz aí porque ele era trabalhador e tudo mais, né? Ele dizia também que conhecia o prefeito aqui da cidade de Três Lagoas, utilizou esse mérito, né? Mas mesmo assim, né? Conhecendo o prefeito ou não, pode ser quem for, se estiver de forma irregular, a polícia vai chegar e a polícia vai prender realmente. Após muita correria, muita discussão ali, a polícia conseguiu prender esses dois indivíduos aí. Um foi levado até a unidade de pronto atendimento para receber os primeiros socorros aí, foi encaminhado à delegacia e o outro também foi encaminhado direto à delegacia. O autor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio fútil na forma tentada e a vítima foi até a delegacia então e decidiu representar contra ele. Que confusão ali no bairro Paraná Pungá nesse fim de semana, a polícia chegando, tendo que intervir ali, utilizando aí o nome do prefeito, falando que conhecia o prefeito e tudo mais. Não adianta, né? Está de forma errada, pode ser quem for, volta a dizer, a polícia vai chegar, vai prender realmente e se está atuando de forma errada, tem que pagar pelos seus atos, indiferente de quem seja. Volto com você, eu estudo, Israel.